Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você é uma pessoa legal? Me diz aí, você é uma pessoa legal, é? Você é um tipo de pessoa na qual todo mundo gosta de estar perto, né? Todo mundo quer ficar perto, você é uma pessoa amável por todos, todo mundo quer ficar perto de você, você é uma pessoa extremamente querida por tudo e por todos. Você é uma pessoa assim, né? Querida, divina, todo mundo te adora, né? É mesmo, tudo bem, todo esse vídeo foi especialmente para você, meu caro. Três sinais de que ninguém gosta de você, meu velho, é só tema do vídeo, brindaremos. É, você já é um outlier? Me diz aí, você já é um outlier? Consegue sentir esse cheiro? Olha isso. Cheiro de riqueza. Poxa, que legal. Então isso significa que todo mundo gosta de você. Brindaremos, ué. Beba água. Tudo bem, vamos lá. Vamos por partes. Como já dizia Jack, o estripador. Deixa eu só ver se tá gravando mesmo. Tá gravando. Três sinais. Que ninguém gosta de você. Sem mais delongas. O primeiro. O primeiro sinal que a pessoa não gosta de você. É quando a pessoa se preocupa demais com você. Quando você vê uma pessoa se preocupando demais com a sua vida. Pode ter certeza. Ela odeia você. Ela não gosta de você. Eu tenho o meu roteiro aqui. Tem a minha cola aqui, né. Por exemplo. A pessoa quer saber quanto você ganha. Quanto você ganha? Qual o seu salário? Por que será que a pessoa se preocupa tanto com o seu salário quanto com o que você ganha? Nossa, eu tô brincando aqui. Caralho, velho. Quanto você ganha? Quer saber o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Quer saber tudo? Quer saber os seus passos? Tá com uma ideia de abrir um negócio? O que você quer abrir? Você vai começar um negócio? Você vai começar, sei lá, um canal no YouTube? Você vai falar de quê? Curioso demais? Preocupado demais com a sua vida? Fica dando palpites na sua vida sem você ter pedido a opinião da pessoa? As pessoas agem como se te conhecessem ao ponto de te dizer o que você tem que fazer. Conhece alguém assim? Você conhece pessoas assim? Do seu trabalho? Da sua família? Me diz aí. Pessoa que fica palpitando toda hora na sua vida, dizendo, por exemplo, ah, não faz isso que não vai dar certo. Sendo que a pessoa nunca tentou nada na vida dela, né? E fica te dizendo pra você não tentar também, né? A pessoa parece que ela tem medo que você supere ela de alguma forma, né? De algum sentido. Que a supere de alguma forma. Então, a pessoa é muito preocupada com a sua vida. Então, se você conhece pessoas que se preocupam demais com você, né? Querem saber o que você tá fazendo, fica te stalkeando nas redes sociais, não é verdade? Essa pessoa te odeia. Ah, essa pessoa te odeia. Você pega... Pegam qualquer coisinha. Eu já fiz assim... Eu já falei isso antes, né? Poste no feed do Instagram. Quantas curtidas será que você vai ter? Agora, pega essa mesma coisa e coloca nos stories do seu Instagram. Quantas visualizações você terá? Me diz aí. Quantas visualizações? Você vai perceber que o número de visualizações será muito superior às curtidas. Por quê? Porque as pessoas não curtem o que você faz, não aprovam o que você faz, porém... Porém, ela quer saber o que você tá fazendo. É isso que acontece. Então, quando a pessoa se preocupa demais com você, se preocupa demais com a sua vida, fica dando palpites na sua vida o tempo todo, fica em cima de você... Relaxa, meu irmão. Essa pessoa não gosta de você. Pode ficar tranquilo. Essa pessoa não gosta de você, tá? Ah, mas peraí, peraí. Ela tá curiando minha vida, mas é porque ela é minha amiga. Ela é minha amiga. É mesmo, hein? É? Ela é sua amiguinha, então. Acho que é porque ela tem inveja do seu relacionamento com o seu marido, não é? Talvez ela tenha inveja do seu namorado. Tem inveja do quanto você ganha. Você não acha que pode ser isso, não, hein? Me diz aí. Porque as pessoas são invejosas, não é? Ah, diretora da escola na qual você trabalha e te segue nas redes sociais. Aquela diretora corna mansa da pior espécie, não é? Aquela corna de merda daquela sua diretora da escola e te segue nas redes sociais. Então ela é sua amiga? É, Valter, ela é minha amiga. Ela me segue nas redes sociais, ela curte as minhas fotinhas. Ela é minha amiga. Diretora da escola é sua amiga. Coordenadora da escola é sua amiga. É mesmo. É mesmo. Não, não é não, não é não, não é não. Ela tá preocupada com a sua vida. É isso. Ela quer saber o que você tá fazendo, porém ela tá cagando pra você. Lembre-se. Lembre-se. Dentro de uma empresa você é só a porra de um número e nada mais, tá? Não vem com essa historinha fiada, não. Ai, mas ela é minha amiga porque ela me segue no Instagram. Ela te odeia. Ela te odeia, te detesta, pô. Ela caga pra você. Ela tá se fodendo pra você, tá bom? É, é isso mesmo, tá? Então esse é o primeiro sinal. O primeiro sinal, né? Que a pessoa não gosta de você. Ela preocupa demais com a sua vida. Tudo bem. Segundo sinal. As pessoas não se importam com os seus problemas, tá? As pessoas não se importam com os seus problemas. Esse é o segundo sinal de uma pessoa que não gosta de você, certo? Ah, tá devendo banco, devendo cheque especial, cartão de crédito. A pessoa não tá nem aí. Tudo bem. Isso aí já é problema seu mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso. Se vire, pague e dá seus pulos. Realmente ninguém tem nada a ver com as suas cagadas, tá? Agora, tá com problema no seu relacionamento? Tá com problemas emocionais? Tá com algum problema familiar? Ninguém quer saber, sabe? A pessoa que não se preocupa com seus problemas pessoais, ela não gosta de você. Essa que é a verdade. Eu vou te fazer uma pergunta aqui e seja bem honesto comigo agora. Se você estiver passando algum perrengue emocional, um perrengue financeiro, pra quem você ligaria nesse exato momento? Isso salvo, tirando seu pai, sua mãe, tirando seu marido, tirando sua esposa, tirando seus filhos. Tirando esse pessoal que de fato é a sua família, que te rodeiam. As pessoas externas, tirando esse pessoal, pra quem você ligaria agora se você estivesse passando um perrengue fodido? Eu sei que a gente tem amigos, claro, tem um ou outro amigo que a gente pode ligar e contar com ele e tal. Mas na grande maioria não. Você liga pra esse amigo seu, ele que te dá a mão, uma, duas, três, depois você liga de novo e fala, puta merda, de novo? Hum, de novo? Pra quem você ligaria? Vou pegar meu Game Boy, que eu ganhei de presente, obrigado. Pra quem você ligaria? Nossa senhora. Ai, tô pensando em conversar, eu briguei com meu marido. Ai, meu marido me traiu. Pra quem você ligaria? Oh, meu Deus, meu Deus, eu sei lá, minha esposa me traiu, foi com dois pro motel. Puta merda, pra quem você ligaria? Me diz aí. Deixa eu te falar, as pessoas, elas não estão nem aí pra isso, cara. Elas não estão nem aí pra você, velho. Não estão nem aí, deixa eu te falar. Se você tá com um problema num relacionamento, por exemplo, as pessoas vão falar pra você o seguinte. O quê, dona Maria? Meu Deus, não, não, não acredito que ele fez isso com você. O quê? Ele te deixou em casa sozinho e foi jogar futebol com os amigos? Oh, meu Deus do céu, não acredito. Maria do céu, neiva do céu. Neiva do céu. Não acredito que seu marido tá trabalhando o dia inteiro e não tá te mandando mensagem no WhatsApp. Neiva do céu, não acredito. Neiva do céu, não acredito. É dia... Ai, puta merda. Neiva do céu, é dia dos namorados e o seu marido e o seu namorado, ou sei lá, seu marido, seu namorado, seu marido, seu marido, seu marido não te deu presente. Puxa vida! Mas será porque ele tá apertado, pagando conta, tem coisas mais importantes pra ele pagar? Não, porque dia dos namorados é só uma data, né? Aí, neiva, não. Sabe o que você vai fazer? Neiva, é o seguinte, você vai terminar com ele hoje. Não, neiva, deixa eu te falar, aprende, aprende comigo, neiva. Neiva é um nome aleatório que eu inventei agora, tá? Neiva, aprende comigo, Saranayara, aprenda comigo. Não, dá um gelo nela, dá um gelo nele, dá um gelo nele, tá? Não dê moral pra ele. Não, ele tá com rolo, ele tá com outra. O que? Ele tá trabalhando no sábado? Não, ele tá com outra, ele tá com outra, neiva. Acorda, acorda! Puta que pariu, véi. Deixa eu te falar, as pessoas não querem saber dos seus problemas, elas querem saber os seus problemas. Mas elas não querem saber dos seus problemas. Sabe que você entendeu a diferença? Elas querem saber o seu problema. Todo mundo quer saber o seu problema. Mas elas não querem saber como você vai se livrar do seu problema. Ela quer que você tenha problema. Não adianta você achar que eu sou radical e falar essas coisas. É a realidade, meu velho. É a realidade. Essa é a verdade. As pessoas tão cagando pra você, véi. As pessoas não se preocupam com você não, meu parceiro. As pessoas não tão nem aí pros seus problemas, cara. Ah, tá com problema de relacionamento? Tá com problema financeiro? Tá devendo a jota? A jota vai atrás de você? Vai te matar? Foda-se. Foda-se. Você se vira, pô. Por que eu tenho a ver com isso, hein? Eu tenho meus problemas. Quando a pessoa acha assim, ela não gosta de você. Ela não gosta. Porque se ela gostasse, ela dava um jeito de te ajudar. Essa é essa que é a verdade. Eu sei, eu sei. Eu sei que talvez você tenha alguém que você possa contar, tá? Mas a gente... Eu confesso que no máximo um. Um. Um, dois, no máximo. Sabe? A grande maioria não. Os seus colegas de trabalho que você acha que são seus amigos, eles não são seus amigos. Os seus colegas que cresceram com você na rua, jogando bola, eles não são seus amigos. Os seus coleguinhas que estudaram com você no jardim de infância, no primário, na faculdade, no ensino médio, eles não estão nem aí pra você. Os seus colegas que, sei lá, que vão no seu empreendimento, talvez você tenha um negócio próprio, eles não são seus amigos. Seus clientes não são seus amigos. Os seus parentes não são seus amigos. Ah, mas eu tenho um primo que a gente cresceu junto e ele foi meu primo e não sei o quê e nós éramos muito amigos. Eram. Vocês eram. Não é mais. Amigo de verdade, aquele que tá do seu lado, é quem, aquela pessoa que tá do seu lado que te ajuda de alguma forma, é aquela que de fato está com você em todos os momentos. Sua esposa, seu marido, talvez o seu filho, é porque tem filho que, né, enfim, mas seu pai e a sua mãe com certeza. Esse sim, você pode contar com eles para o que der e vier. Eles não te odeiam. De resto, adote isso para a sua vida. Todo mundo te odeia, velho. Todo mundo te odeia, tá? Terceiro, terceiro sinal. Terceiro sinal. Que ninguém gosta de você. Tá? Esse é o último sinal. Cara, tem uma secura para beber água, velho. Tua merda. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, seja honesto, tá? Esse é o terceiro sinal de que ninguém gosta de você. Quer saber qual é? Tudo bem. Quem te ligou hoje? Sério. Quem te ligou hoje para saber como é que você está? Me diz aí. Uma pessoa. Uma. Quem te ligou? Não. Cobrança no Vale, 030 lá, 011, que São Paulo não conta, ok? Sua mãe não conta, seu pai não conta, sua esposa e sua esposa não contam. Nem seus filhos. Estou falando externo. Quem te ligou hoje? Me diz aí. Alguém te ligou? Alguém te ligou? Opa! Olá! Opa! E aí, meu velho? Como é que você está, cara? Tá tudo bem? Não, estou com saudade de você, meu filho. E aí? Está tranquilo? Como é que você está? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? E aí? Fala aí, cara. Conta aí as novidades. E aí? Qual que é? Está tudo certo aí? Alguém te ligou? Cara, e aí, mano? Está pensando em você? E aí? Vai aparecer aqui em casa? Não, cara? Quem te ligou hoje? Algum familiar seu te ligou? Algum parente seu te ligou? Um primo? Uma tia? Uma avó? É? Seus amiguinhos da escola? Seus amiguinhos da empresa na qual você trabalha? Que esse corno de merda? É? Aquela diretora que você fala que é sua amiga que te segue nas redes sociais? Aquela diretora corna? Ela te ligou? Ela te liga? Ela te manda mensagem? Que você diz que é sua amiga? É? Aqueles amigos seus que cresceram com você na rua? Eles te ligam? Aquele, cara, aquele... Inúmeros amigos que você tem no Instagram, né? Quantos amigos você tem no Instagram? Me diz aí. Quantos? Você tem quantos amigos no Instagram? Me diz aí. Três mil seguidores? Quatro mil seguidores? Algum deles te liga ou te manda um direct pra saber como é que você tá? Ah, conta pra mim. Ninguém, né? Vou te falar. Ninguém tá nem aí pra você, cara. Ninguém tá nem aí. As pessoas te ligam só se eu tiver um interesse por trás, tá? Presta atenção numa coisa. Vou te falar uma coisa. Cara, escuta bem o que eu te falar aqui. Presta atenção. Olha só. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você. As pessoas não se importam com você. Porque as pessoas já tem os seus próprios problemas. Se você é o tipo de pessoa que espera, que vive num mundinho da ilusão, que espera em que as outras pessoas se preocupem com você pra você se sentir melhor, se sentir bem, tira o cabalinho da chuva, cara. Ninguém tá nem aí pra você, velho. Não fique achando que as pessoas vão te ligar ou vão te estender a mão ou vão te mandar mensagem, te procurando porque você é uma pessoa legal. Não. Se as pessoas fazem isso é porque elas querem alguma coisa de você. Essa aqui é a verdade. Se é verdade, triste, mas é verdade. Deixa eu te falar. No mundo que você vive hoje, no mundo que você vive hoje, as ungas pessoas que realmente se importam com você é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa e seus filhos. E acabou. Bem, se você mora com seus avós, são suas avós. São aquelas pessoas que realmente estão com você em todos os momentos. Aquela pessoa que convive com você. Certo? Às vezes nem irmão você consegue compartilhar as coisas. Eu conheço igual meu pai. Não vou longe não. O meu pai, os irmãos do meu pai. Ninguém liga pra ele. Ninguém liga aqui. Saca? Ninguém. Entendeu? Então presta atenção. Não tô falando assim. Tô falando de mim. Tô falando sério. Presta atenção. Se você tá iludido achando que as pessoas são seus amigos porque te seguem nas redes sociais ou porque te tratam bem, cara, ninguém é seu amigo. A não ser seus familiares e Deus. Acabou? Essa aqui é a verdade, não é? É duro ver a verdade, não é? Bem, é isso. Esses são os três sinais que ninguém gosta de você. Bem, você pode discordar de tudo que eu falei e vida que segue, mano. Mas a realidade é uma só. A gente vive hoje num mundo individualista na qual as pessoas só pensam nelas mesmas. Você é assim. Eu sou assim. Todos somos assim. Você ajudar o próximo, você ajudar as pessoas, você não tá fazendo... Ah, eu tô ajudando... Cara, deixa eu falar. Quando a gente ajuda o próximo, isso nos faz muito bem. A gente tá ajudando o próximo para nos sentirmos bem. Não para que a outra pessoa se sinta bem. Bem, muitas pessoas pensam dessa forma, né? Ah, não, eu tô ajudando fulano aqui, mas é porque ela precisa... Não. Muitas pessoas ajudam para se sentir bem com elas mesmas. Porque todo mundo, a maioria, a grande maioria, é individualista. Tá? Entende? Eu não tô respondendo por você. Você entende? Eu só tô comentando o que eu vejo, o que eu vivencio. E eu vejo muito isso acontecer. As pessoas querem ajudar o outro. As pessoas querem ser solidárias aos outros. Pensando nelas mesmas. É assim que o mundo é. Tá ligado? É assim que funciona, cara. Você querendo ou não. Tudo bem? Então é isso. E eu vou te falar. Faça as coisas pelos outros. Sério mesmo, cara. Pensando nos outros. Sabe, velho? Porque quando você faz isso, cara, Deus te abençoa demais, mano. Sabe? As coisas na sua vida fluem. Às vezes, cara, você... Com certeza, você se pega, né? Fala, porra, velho. Eu sou um cara que ajuda todo mundo. Eu faço o bem pra todo mundo. Eu não maltrato ninguém. Cara, isso não significa nada, velho. Porque você tá fazendo, às vezes, pensando em você. E é por isso que as coisas não fluem pra você. Quando você começa a fazer o bem pro próximo, começa a tratar todo mundo bem, pensando no bem-estar do próximo, aí sim as coisas fluem pro seu lado, tá ligado? Enfim, já mudei um pouco o ritmo do assunto, mas é mais ou menos por aí. Tudo bem? Então tá, três sinais de que ninguém gosta de você. Ah, gostou? Sim, se você gostou, deixa nos comentários aí alguma coisa. Fala, Walter. Estou aqui. Fala, Walter. Todo mundo te odeia, tá? Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tudo bem? Água em garrafa de vidro. É melhor que tem. Mais um dia no país. Não é me seguir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.